O que é o Brasil? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, você que está passando por aqui e ainda não é inscrito, seja inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha aqui no canal? Esse vídeo é mais uma série dos vídeos analisando, é mais um vídeo da série, analisando as profecias que eu tenho denominado como profetada ao favor de Flor Delis. Essa aqui é mais uma e você pode analisar junto comigo. Analise isso aí, Brasil. Isso aí. Muita gente me pergunta, Pastor, e o pastor que profetizou que em 24 dias, todos que não acreditassem na Flor Delis iriam ver o que iria acontecer. Só que não passou só 24 dias, passou 30 dias, passou 6 meses, e cada vez mais Flor Delis foi se encrencando, foi se enrolando, a justiça de Deus e a dos homens mostrando serviço. Só que Deus não precisa provar nada pra ninguém. Deus não precisa provar nada pra ninguém. E Deus não precisa de ajudazinha de profeta. Deus não precisa de ajuda de profeta pra mostrar quem é o certo e quem é o errado. Ele mesmo arranca as máscaras. Agora, lamentavelmente, eu não quero estar na pele desse pastor. Eu não quero estar na pele de ninguém que apoia, tá? Ninguém que apoia, ninguém que apoia o que aconteceu e que tá acontecendo. Ninguém, 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 eu não quero estar na pele dos que dizem, principalmente, que a Flor Delis, ela é inocente e que tá com ela, como lançou ela mesmo. Eu apoio, hashtag, eu apoio Flor Delis. Só que o Deus que eu sirvo, o Deus que fala e quando ele fala se cumpre, se Deus falar que é amanhã, amanhã, como ele disse, e haja luz, e houve luz, e haja as trevas, enfim. Ele criou a luz, ele criou as trevas. E ele diz, mas passará o céu e a terra, minhas palavras não passará. Agora, lamentavelmente, ficou feio. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Ficou feio, Brasil. Ficou feio demais pra quem quer massagear ego. 24 dias, em 24 dias, todos verão o que eu vou fazer. Ah, 24 dias. Eu já trouxe outras profecias aqui, já analisamos junto outras profecias. E o que mais me chama atenção é que tá no altar. No altar. Só que eu costumo dizer que altar não é simplesmente AD, não é simplesmente URD, não é simplesmente IPDA, não é simplesmente, não é, não é, não é, não é denominação. O altar, claro que nós vamos lá nos reunir pra adorar, só que altar é muito mais do que aquilo. O altar é onde eu ando, ele vai comigo. O altar, como diz a palavra, chama, derá continuamente no altar, sobre o altar, e não se apagará. O candelabro representa os sete ouro de Deus, os sete espíritos de Deus espalhados. Ou seja, a totalidade de Deus, a perfeição de Deus, que vê tudo. A lâmpada que nunca se apaga é a presença de Deus, o espírito de Deus. Sim, ela não pode se apagar na minha vida. Porém, aqui, eu vejo totalmente o contrário. Tudo está, tudo está contra. A justiça está provando tudo. Tudo está realmente favorável à justiça de Deus e à justiça do homem. E vem alguém profetizar que em 24 dias eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou... E nada, e nada, nada além do mais do que profetada. Agora eu pergunto, Brasil. Por que é que as pessoas querem massagir a ego aonde Deus está com juízo? Por que é que as pessoas querem massagir a ego aonde o próprio Deus está manifestando o juízo dele? É o juízo do eterno se manifestando. É o juízo de Deus, mas mostrando que com Deus ninguém brinca. Que com Deus não adianta se meter com Deus. Não adianta tentar, porque Deus é Deus e o resto é Baal. Não adianta tentar mudar as coisas naquilo que Deus mesmo já estabeleceu. Não adianta tentar dar jeitinho, provar o contrário, aonde Deus está mostrando para todo mundo aonde é que está o erro. É milhão de pessoas orando, orando, orando para que a justiça seja feita. E está aí. A justiça se manifestando. A glória de Deus e a honra dos homens se manifestando. Sexta-feira 13, escolheram uma data, nada mais, uma data simplesmente para mostrar que quem está no controle é Deus. A Operação Lucas 12, por exemplo. Por que é a Operação Lucas 12? Por que é a Operação Lucas 12? Para quem não sabe, a Operação Lucas 12 vai falar da viúva. A Operação Lucas 12 vai falar, simplesmente, eu até abro o texto bíblico aqui, só para a gente firmar aqui uma base, uma base sólida. Uma base sólida naquilo que nós vemos aonde é, aonde é que está as mãos de Deus. O que é que Deus está provando? Será que o homem quer provar para Deus, o homem quer provar para Deus que Deus está errado, Brasil? É isso mesmo? É isso mesmo que nós estamos vendo? É o homem provando para Deus que Deus está errado? Aí Lucas 12 vai falar, Jesus ensina o temor do Senhor. Jesus vai testemunhar. Lucas 12, acontece tanta coisa em Lucas 12. Tantas coisas, mas tantas coisas em Lucas 12. Vai falar do servo infiel, o leal, tudo isso. Jesus veio trazer fogo sobre a terra, tudo em Lucas 12. Descemindo o final dos tempos, tudo isso em Lucas 12. Lucas 12, Lucas 12, Lucas 12. Jesus condena a avareza. Tudo isso aqui em Lucas 12. Os fiéis devem evitar a hipocrisia, Lucas 12. Aqui, não precisa ler não. Tudo isso aconteceu em Lucas 12. E em Lucas 12 eu vejo Deus se manifestando com justiça. Aí vem um homem, o homem quer provar, aí o homem quer provar totalmente o oposto. Está aqui. O homem tentando provar, mostrar que Deus está errado. Será que é isso, Brasil? Será que é isso, Brasil? Quem está chegando comigo agora, sobe o like Ajuda com o teu like, o teu like é importante É muito importante o teu like, Brasil Muito importante O teu like ajuda o canal, apoia o canal, sobe o like Você que não é inscrito, está chegando por aqui Se inscreva, seja muito bem-vindo ao canal Você está passando por aqui, seja muito bem-vindo Deixa aí no comentário De que lugar do mundo, de que cidade você me acompanha Nunca vai se cumprir quando não é Deus 24 dias, essa profecia diz Que em 24 dias, Deus iria mostrar quem era quem 24 dias 24 dias, Brasil É isso mesmo, 24 dias Só que esses 24 dias É simbólico Esses 24 dias Me parece que é simbólico Eu acho que é 24 anos Ou é 240 anos Profecia de que 24 dias Deus iria mostrar tudo Sim Deus não precisou somente de 24 dias Deus precisou de uma noite Uma noite de 16 de junho De 2019 Agora, os homens Pastor, explica isso aí Deus precisou de uma noite Para mostrar Para que veio Judas Judas veio para trair Judas nunca seria discípulo Embora foi escolhido para tal Mas a profecia de que Mais de 500 anos atrás Prova Que um amigo Iria ferir o tal canhar E que ele seria traído E vendido por 30 moedas de prata Um preço pago Um preço pago pelo escravo Esse foi o preço da traição Deus só precisa de uma noite Na noite da Santa Ceia Da noite de 26 de Mateus Que acontece de tudo nessa noite A Santa Ceia Depois da Ceia Judas traz Jesus com um beijo Pedro nega Jesus Tudo isso Jesus vai Jesus vai 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 Agonizar No jardim do Getsemane Tudo isso Aconteceu na noite De Mateus 26 Tem algo simbólico Deus só precisa De uma noite Para Cada um Mostrar o seu valor Lamentavelmente Nessa noite Foi 16 de junho Uma noite Que Está se estendendo Para um ano E quatro meses E um pouquinho Já caminhando Para um ano E quatro meses Não De um mês Um ano e cinco meses Caminhando para um ano E seis meses É que Deus Está dando tempo Para os homens Porque Deus já mostrou Quem é Quem não é Deus já 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 fez a sua parte Agora Quem é o homem Brasil Quem é o homem Para tentar mudar Aquilo que Deus Já estabeleceu Se é Deus que diz Eu seguro na tua mão Se é Deus que diz Não adianta Que eu faço E que eu aconteço Se é Deus que diz Não adianta Falar assim Diz o Senhor Quando não é Deus que deu ordem É uma vergonha O Brasil Eu fico assim Pensando Com todas essas pessoas Que estão nesse altar Qual é a sensação Que essas pessoas Estão tendo agora Lamentavelmente Lamentavelmente Com essas pessoas Que estão no altar Essas pessoas Que estão em volta Desse ministério O que que essas pessoas Devem estar pensando Qual é a sensação Que essas pessoas têm Eu não confiaria mais Com certeza Tão certo Que o Brasil Não acredita Tão certo Que o Brasil O Brasil Se decepcionou Muito mais gente Muito mais gente Em cada dia que passa Que vai desenrolando Este caso Más pessoas Vai vendo Que Não se deve confiar Em qualquer um Tem outras profecias Não vou trazer aqui agora não Até porque Verifica que no canal Tem outros vídeos Que eu falo justamente Sobre isso Tem uma profecia Que a mulher Está lá no canal Do Facebook Que a mulher Abraça Assim Lamentavelmente Lamentavelmente Eu estou cansado Dessas profetadas No Brasil Profetada 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 Se chama profetada Porque a profecia Quando ela vem do Pai Que ela vem de Deus Eu acredito em profecia Eu sou fruto de profecia Acredito que Deus usa Que Deus fala Quem não acredita Eu respeito Mas eu acredito Eu não posso rasgar a Bíblia Onde ela dá base Agora Lamentavelmente Isso aqui Não é profecia Isso aqui Não é profecia E os 24 dias Se passaram Lamentavelmente Dos 24 dias Chegou-se A 6 meses Aí De 6 meses Mais 6 meses De 6 meses Mais 3 meses E completou 1 ano E 3 meses Flodelice Foi indiciada Com provas Científicas Pra não ter mimimi Com provas científicas Que ela é a mandante Do crime E como eu já trouxe No último vídeo Está Praticamente Praticamente aí Indo A júri A júri popular Júri popular Brasil Júri popular Pra quem não sabe A Flodelice Vai ter que Ser julgada Tá aí Na imagem dela Vai ter que ser julgada Por quem Representa o Brasil Vai ter que ser julgada Pelos próprios Populares Pessoas que Vão representar o Brasil E aí eu pergunto O que adiantou O que adiantou Eu volto aqui de novo Eu vou voltar Essa profecia Eu volto aqui O que adiantou Isso tudo O que adiantou Brasil O que adiantou Tudo isso O que adiantou Meu Brasil brasileiro Lamentavelmente 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 Foi só Mais uma aí Pra massagiar ego Mais uma Pra massagiar ego Mais uma aí Pra Pra mostrar O homem Tentando O homem O homem O homem Tentando mostrar Que ele É favorável Deixa essa imagem Pra vocês O homem Tentando mostrar Que Tá fechando Tô junto Eu tô contigo É isso Eu tô contigo Né Tamo junto Deixa comigo Que Eu tô fechado Com você Né Só que Deus não habita Onde habita A sujeira Deus não vai habitar Onde a sujeira Está Brasil Deus não vai habitar Onde a sujeira Está Nunca Deus não é Favorável Deus não é favorável Onde Igual a pessoa Com todo respeito Aí Uma pessoa Comentou aqui Comentou aqui Comentou aqui Pecado é pecado Eu bebi cerveja E Pra Deus Tudo é pecado Eu bebi cerveja E vou pedir perdão Pra Deus E tudo mais Eu falei assim Com toda a sabedoria Se essa pessoa Estivesse acompanhando aqui Com até nível de informação Eu falei Com toda a sabedoria Beber cerveja É pecado É ilícito É ilícito Um cristão Tomar cerveja Beber bebida forte A Bíblia Está aí Só que A diferença Se esse amado irmão Estiver me ouvindo A diferença É quem comete Amicídio Está tirando o direito Da pessoa a viver Está se colocando No lugar de Deus Porque Deus diz Não matarás E outra Além do mais Deus ainda diz Deus ainda diz Amará o seu Deus Amará o seu Deus Acima de todas as coisas Teu próximo Matime Imagina tirar uma vida Homicídio É pecado de morte É pecado muito grave Homicídio O adultério É pecado gravíssimo Tem pecado Tudo é pecado Porém as consequências São totalmente diferentes Aí vem Aí vem Esse Vem ser amado Aí o amado O amado Vem profetizar Aí O amado resolve Profetizar Ainda dá dias Ainda dá dias Diga aqui 24 dias Eu vou mostrar Quem é Deus Afinal de contas Aqui Para mim A pergunta Quem é Deus Deus não é nada Se Deus falou Usando a boca Eu dou uma profeta Duas profetizas Que Deus iria ferir O calcanhar de Aquiles Que Deus iria Iria destruir Deus iria permitir Deixa tocar na família Deus tocou na família Porque de fato De fato Flor de Elisa Amou mais os filhos Do que o próprio marido Quando a Bíblia Diz que deixará a mulher Deixará o homem A sua casa A mulher também E ambos Se iniciar A sua mulher E serão Uma só carne Aí tá Brasil Por que que Eu vou precisar Profetizar contra O juízo de Deus Bens fez Jeremias E Isaías Que em nome de Deus Disse que viria o juízo E veio Quem não acreditou Quem não acreditou Que era Deus Lamentavelmente Tiveram que ver E tiveram que Sentir o peso Da mão de Deus Quem é o homem Que vai dizer Assim diz o Senhor Quando Deus tá dizendo Quando Deus tá com a espada Quando a espada De Deus tá fincada E nesse caso Lamentavelmente Temos aqui Algumas imagens Temos aí Algumas imagens Não vou botar Essa imagem de novo não Porque já trouxemos aqui Já trouxemos Essa imagem aqui Já Eu não vou colocar de novo não É Uma família inteira Destruída Uma família inteira Destruída Por que? Porque foi melhor Foi melhor Dar ouvido Foi melhor dar ouvido A ambição Ao ego Do que ter dado ouvido A voz de Deus Eu peço a vocês Pra subir like Deixa eu ver quem tá comigo aqui Sejam todos muito bem-vindos Comentem Compartilhem Essa informação Tá aí pra você Que pediu esse vídeo Né? Pra você Pra quem pediu esse vídeo Pastor Cadê aquele pastor Que profetizou 24 dias Tá aí Tá aí povo de Deus Tá aí o vídeo Pra quem pediu Tá aí Você pediu Eu trouxe Tá? Tá aí o amado pastor E foi infeliz Né? Lamentavelmente Lamentavelmente O colega O colega pastor aí Não vigiou nada Né? Não vigiou nadinha Machar rodar no poder É mole Brasil Eu quero ver Fazer a vontade de Deus Eu tenho uma palavra aqui Pra esse povo Que gosta muito de pular De machar De rodar Eu gosto de Deus Eu gosto dos mistérios de Deus Mas com ordem Com decência Porque Deus diz Inclusive Pra quem vai não chegar De mimimi aqui Julgar as profecias É bíblico Analisar as profecias É bíblico Analisar as profecias É bíblico Isso aqui é bíblico O que não é bíblico É o zombar É blasfemar Aonde Deus tá nisso? Passou os 24 dias Talvez Deus queria até falar Mas falar É Contra o juízo A favor do juízo Melhor E o homem fez Igual o Balaão Balaão tentou Foi chamado Pra abençoar o povo E o profeta queria O espírito do engano É o que tá acontecendo hoje O espírito do engano Entrou no coração do homem E o homem queria Amaldiçoar Por causa da riqueza Dos dotes O que é que Deus fez? Deus foi lá É Deus que manda na boca Do profeta Deus quando é profeta de Deus Deus manda na boca Do profeta Deus foi lá e fez o que? Mudou tudo Tocou na língua Mudou tudo Primeiro Deus vai pra boca da mula Balaão Na ignorância Não vendo O anjo com a espada Desbanhar É o que acontece hoje E Balaão vai fazer o que? Vai querer amaldiçoar O que é que Deus vai dizer? Deus não é homem Para que minta Tá lá Em números 19, 20, 21 Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Falaria Deus E não Cumpriria Abacuque diz A visão É pro tempo Determinado Toda vida Ela falará Todavia Ela falará Todavia Ela falará Se tardar Espera Porque exatamente Se cumprirá E não Tardará Aí Analisando Essa profetada Analisando Essa profetada Eu vejo Que se passou Os 24 dias Passou até mais Passou até mais Brasil Mas passou Vergonha Também Passou Vergonha Né Porque o Brasil Todo conhece E essa cabeça Baixa Aí A gente sabe Eu sinto quando não é Deus Quando Deus não vaga Eu sinto quando não é Deus Eu sinto quando a profecia Ela não vem de Deus Não precisa ir muito longe Pra você perceber Que quando não é Deus Que tá falando Precisa Não precisa você fazer Muita força não Tem que testificar E você vê que não testifica nada E nem nela mesmo Tudo isso ali é enfeite Nem nela mesmo Testifica que é Deus Nem nela mesmo E nem Até pode ter um ou outro ali Que tal Mas e nem na maioria Dos que estão ali Testifica que é Deus Não testifica Deixa eu convidar vocês Que tá chegando por aqui Que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Sobe teu like É muito importante O teu like Conta aí com teu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Compartilha pra três Pra quatro Compartilha pra maior número De pessoas que vocês puderem Compartilha Deus Falou E vai continuar Falando Porque Deus Não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Mas O que Deus falou É que Deus iria tocar Deus falou na boca de Camila Barros Deus falou usando a profeta anônima Que ninguém sabe o nome De onde veio Inclusive Houve Aí sim eu vejo Que Houve Né Houve Blasfêmia Quando amaldiçoou a profeta Chamando ela profeta do cão É um perigo muito grave Quando você rejeita Uma mensagem Quando ela é vinda de Deus E aconteceu isso Lamentavelmente É uma pena Eu peço a vocês Pra se inscrever no canal Você que está passando por aqui Não é isso Se inscreve no canal Deixa o like Porque o like é importante Compartilha Deixa no comentário aí A sua opinião Quanto a essa profecia Qual é a sua opinião Deixa no comentário aí Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Até a próxima live Muito obrigado Brasil Tchau Tchau Obrigado.